É dezembro e o Natal está chegando. Mais uma vez, a história do Papai Noel e suas renas voadoras será contada por todo o mundo, incluindo como o bom velhinho percorreu a terra em uma noite, dando presentes para todas as crianças. Mas agora nós vamos te contar a verdadeira história do Natal. O que quase ninguém sabe é que o Papai Noel e suas renas têm uma origem improvável, os cogumelos alucinógenos ou mágicos. O antropólogo John Rush, professor no Sierra College, na Califórnia, nos Estados Unidos, aponta que a lenda do Papai Noel deriva dos xamãs das regiões siberianas e árticas. Esses xamãs deixavam de presente nas casas um pacote cheio de cogumelos alucinógenos, para celebrar o final de dezembro. Segundo conta a história, até alguns séculos atrás, esses xamãs e sacerdotes ligados à antiga tradição, coletavam o cogumelo sagrado, secavam-no e o distribuíam como presente no solstice de inverno. Como a neve estava bloqueando as portas, as pessoas entravam e saíam por um buraco no teto. E daí veio a história do velho Noel entrando e saindo pela chaminã. Esse cogumelo sagrado é, na verdade, a Amanita moscada, a qual pertence ao reino funge, filo Galsidiumicota, da família Amanitacea, gênero Amanita e espécie Amanita moscada. Esse cogumelo causa alucinações devido a dois compostos com princípios psicoativos, o ácido ibotênico e o mucimol. Os sintomas surgem rapidamente, entre 30 minutos a 2 horas após a ingestão. Esse cogumelo é a estrutura reprodutiva do fungo. O pilho, escamas, imenóforo e estipe são algumas de suas estruturas anatômicas. A Amanita muscária também começou a tradição dos presentes embaixo da árvore de Natal. Essa tradição é explicada no livro Mushrooms and Mankind, do autor James Arthur. James nota que a Amanita muscária desenvolve-se no hemisfério norte, sob coníferas do gênero pinus, e que estas árvores têm um relacionamento simbiótico micorrísico com a Amanita muscária. Isso explica a árvore de Natal e a tradição de colocar presentes embaixo dela. As pessoas trazem pinheiros para suas casas no solstício de inverno, colocando pacotes coloridos, principalmente em vermelho e branco, embaixo deles, como presentes para demonstrar seu amor aos outros. E é embaixo dos pinheiros na floresta que a substância mais sagrada para os xamãs também pode ser encontrada. As tribos siberianas tinham o costume de colher e colocar a Amanita muscária sobre as coníferas para que esses cogumelos pudessem secar ao sol. Esse costume originou a tradição de enfeitar os pinheiros de Natal com ornamentos vermelhos e brancos. A tradição de pendurar meias acima da Xaméné também se originou com a Amanita muscária, pois era outro modo de secar os cogumelos. A lenda das renas voadoras também pode ser explicada por esse cogumelo. As renas são comuns na Sibéria e buscam estes cogumelos alucinógenos da mesma forma que os habitantes da região. Donald Pfister, um biólogo que estuda fungos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sugere que as tribos siberianas que ingeriam a Amanita muscária poderiam ter visto renas voando em suas orçãs nações. Essas são algumas imagens que mostram a conexão dos fungos com o Natal em gravuras de literaturas mais antigas. E essa é a verdadeira história do Natal. Agora você nunca mais vai ver o bom velhinho da mesma forma, não é? Feliz Natal e boas festas! Tchau! 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 Tchau!